E aí, gente, a cantora Silvânia, aos poucos, vai voltando ao normal ela, que depois da morte da Paulinha Abelha, ela sumiu das redes sociais, né, e de uns quatro dias pra cá, ela começou a postar foto, tá voltando à sua rotina normal, veja aí, Silvânia, vocalista da calcinha preta, fazendo compras, canal Club Air Base, de olho nos stories, gente, se inscreva, compartilha, deixa aquele like, isso fortalece demais o canal, simbora pro vídeo, fui! Estou aqui com quem? Com Erika, vai Erika, acessórios, Erika, amei tudo, Lúcio! Eu não sei o que falar! Eu não sei o que falar! Eu não sei o que falar!